Veja esse flagrante, já se passava das 4 horas da tarde da última quarta-feira, quando esse homem magro, alto, usando máscara, uma bolsa escura e com celular nas mãos, se aproximou do portão dessa casa, que fica na cidade Jardim, em Goiânia. Ele vai até o canto do muro, confirma o endereço e chama pela moradora da casa, que tem 73 anos. Visivelmente nervoso, o homem olha para os lados, fica inquieto. Ele utiliza uma caneta para mexer no aparelho, que parece ser um celular. Logo, a dona da casa aparece no portão e entrega um envelope para o homem. Veja que ele guarda o envelope na bolsa, continua mexendo no celular e depois foi embora. No envelope entregue ao homem estavam dois cartões de banco. A idosa moradora da casa, que preferiu não gravar a entrevista, contou que o homem se aproximou como sendo o funcionário do banco, que ela é correntista. Esse flagrante mostra que a dona da casa foi mais uma vítima do chamado golpe do motoboy. Ela teve um prejuízo de R$ 2.300,00, que foram sacados da conta dela. A família registrou ocorrência na polícia. De acordo com o relato feito pela vítima, o golpe do motoboy começou quando ela recebeu, no telefone fixo da casa dela, algumas ligações feitas a partir de dois números de celulares, com código 31, que é de Minas Gerais. Do outro lado da linha, uma mulher que se identificou como Sandra Dias, funcionária do banco, informou para a vítima que o banco tinha verificado uma fraude de tentativa de compra no valor de R$ 2.150,00, numa loja de eletroeletrônicos de um shopping de Goiânia. A suposta tentativa de fraude teria sido feita com o cartão da vítima. A golpista convenceu a vítima de que, de fato, era do banco e pediu para que ela escrevesse uma carta de próprio punho, declarando que não realizou nenhuma compra na loja do shopping. Essa carta deveria ser entregue para o motoboy, que seria do banco, junto com os cartões. Sem saber que se tratava de um golpe, a vítima escreveu a carta, colocou os cartões no envelope e entregou para o homem, que se apresentou como sendo o funcionário do banco. Esse tipo de golpe tem crescido tanto em Goiás que está chamando a atenção da polícia. Esse delegado, especializado na investigação de fraudes, faz um alerta. Se você receber na sua residência uma ligação telefônica de alguém se passando por representante de instituições financeiras ou operadoras de cartão de crédito com a informação de que o seu cartão foi clonado, cuidado, isso pode ser no golpe. Criminosos têm utilizado esse artifício para induzir as vítimas a fornecer para eles o próprio cartão bancário quebrado, a senha do cartão e outros dados pessoais, possibilitando que sejam efetuadas várias compras e saques no cartão em conta da vítima. No caso da idosa de 73 anos, moradora da cidade Jardim, em Goiânia, os bandidos conseguiram fazer dois saques na conta dela. Um no valor de R$ 1.300 e outro de R$ 1.000. A vítima garante que não passou senhas de letras e números para os criminosos. Mesmo assim, eles conseguiram utilizar os cartões. Os criminosos são tão ágeis que fazem os saques logo que pegam os cartões. Veja no relógio da câmera de segurança que o bandido chegou na casa da vítima às 4 horas e 6 minutos da tarde do dia 30. O extrato do banco mostra que o primeiro saque no valor de R$ 1.300 foi feito às 4 horas e 10 minutos. O saque foi feito dois minutos depois do bandido sair da casa da vítima com os cartões. Presidente da Associação dos Bancos, Mário Queiroz, confirma o alerta da polícia. Segundo ele, os correntistas de bancos precisam ficar atentos para não caírem nesse tipo de golpe. As instituições financeiras não pedem informações por telefone. As instituições financeiras não mandam funcionários à residência ou ao comércio do cliente em busca de documentos ou para fazer entrega de documentos. É difícil saber como os criminosos conseguem o nome, telefone e até mesmo informações sobre o banco e a bandeira do cartão das vítimas. Mas os golpes sempre são aplicados da mesma forma. Os bandidos ligam para a casa das vítimas, normalmente pessoas idosas, e as convencem de que alguém está fazendo compras ou tentando fazer compras utilizando o cartão delas. Assustadas, as vítimas acabam sendo convencidas pelo suposto funcionário do banco a escrever uma carta de próprio punho, dizendo que não tentou e não fez compra nenhuma. Logo na sequência, os bandidos pedem para a vítima entregar o cartão, a senha e a carta para um motoboy, que seria funcionário do banco. Quando o cartão e a senha são entregues, os criminosos começam a fazer saques em caixas eletrônicos e até compras utilizando o cartão da vítima. Mário Queiroz, presidente da Associação de Bancos, garante que as instituições financeiras não buscam cartões e nem documentos na casa dos correntistas, e também não ligam pedindo informações sobre cartões. Qualquer iniciativa nesse sentido, você interrompe a conexão e entre em contato com a sua agência de relacionamento, com o seu gerente, com o seu banco, utilizando os canais alternativos, o app 0800. Recomendo até que ao desligar, aguarde um pouco ou utilize outro aparelho para evitar estar com a linha presa e você voltar a ligação para quem está ali tentando fazer um aflaude. Cuidado! Bancos não prestam esse tipo de serviço. Policiais não vão até a sua residência resgatar cartões e não façam essa entrega para qualquer pessoa, ainda que supostamente representante da instituição financeira. Caso aconteça isso com você, não entregue o cartão e vá direto à sua agência bancária, converse com o seu gerente ou com outro funcionário do banco e esclareça se de fato isso aconteceu. Cuidado! É golpe!